O Iranduba entrou em campo ciente que só tinha uma opção, vencer. Isso porque o Hulk da Amazônia tinha dois pontos na tabela do brasileiro, era praticamente lanterna. A Arena da Amazônia recebeu um público relativamente bom para o jogo, que impulsionou o time que enfrentou o Flamengo. Essa partida valeu pela quinta rodada da segunda fase do brasileiro feminino. Os dois times tiveram ótimas oportunidades de gol. O Flamengo, com a camisa nova e Larissa, nessa inteira de bola. Iranduba respondeu à altura com esse lance logo na sequência. O Hulk não estava nos seus melhores dias. Com isso, o Flamengo aproveitou e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com o Gabrieli, que aproveitou o rebote da goleira Mike e mandou para o fundo das redes. E já não podia ser pior. O Flamengo ainda fez o segundo com Larissa, ainda no primeiro tempo. É, o primeiro tempo não foi favorável para o time do interior do Amazonas. Precisou de um ânimo para voltar no segundo tempo e reverter esse placar. De tanto insistir, o Iranduba marcou o primeiro gol e reacendeu a chama da esperança de continuar na competição com o Maiara. E com o jogo cada vez mais perto do fim, o placar já não mostrava mais um futuro para o time dentro da competição, que até o apinto final confirmou. Com esse resultado, o Iranduba está eliminado do Campeonato Brasileiro e Feminino 2016. A partir de agora, o time cumpre tabela no próximo jogo contra o Corinthians. Depois disso, tem a Copa do Brasil. Com certeza, a gente tem que honrar a camisa do Iranduba, né? Ninguém vai entrar para cumprir tabela. A gente tem que buscar lá a vitória, porque ninguém aqui está de brincadeira. Fazer história, ser campeão, ganhar títulos, a gente veio em busca disso. E pode ter certeza que nos campeonatos futuros, a gente ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor de Iranduba. Seja na Copa do Brasil, que é um campeonato brasileiro também, que o Iranduba não tem esse título. Então, o que o Iranduba não tem e o que o Iranduba já tem, a gente vai tentar manter. E o que não tem, a gente vai tentar conquistar. A gente precisava, né? Estava correndo atrás do placar e graças a Deus eu consegui fazer um gol. E isso levantou a nossa autoestima, mas a gente tentou, né? Fez de tudo, lutou até o final, mas não conseguimos. E a vida que segue agora, né? Treinar aqui, tem muitos campeonatos pela frente. As jogadoras do Flamengo ainda foram tietadas e atenderam ao carinho dos fãs. É muito legal, é gratificante, assinar o que gosta da gente jogando, faz o trabalho bem. Bom, então eu fico muito feliz de poder vir aqui na casa delas e ter essa torcida aqui. Então, eu estou muito desejada por causa disso. Fico muito feliz e agradeço. Pô, acho que não tem essa palavra para agradecer. Desde que a gente chegou aqui, fomos muito bem recebidos. Assim, realmente, eu não tenho palavra. O pessoal de Imanócio e da Amazônia estão de parabéns, viu? Agora, é bola para frente. E focar no futuro, porque a última luz nessa competição se apagou.